Oi galera, estamos começando mais um vídeo aí no canal do Alexandre dos Carros Estamos aqui com a Blaze Essa Blaze aqui é motor 2.8 MWM Essa Blaze aqui é 2005 Ela não é bomba... Essas bombas, como é que chama? Eletrônica, ela é bomba comum É uma das melhores caminhonetes que tem para a pessoa usar A Diesel 2.8, motor MWM Turbo, Intercooler A Blaze está bem conservada pessoal Bem conservada mesmo, vale a pena Se você tiver interesse O rapaz está querendo nela aqui R$ 57.500 O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal Muito boa essa Blaze Olha aí, carro sem detalhe Bem conservada Boa de pneu As rodas aro 16 Ela está encostada perto do muro aqui Está meio ruim de filmar aqui Mas vou filmar vocês aí mais ou menos Para vocês dão uma olhada aí galera Olha aí, olha o interior desse carro Dá uma olhada Olha o volante dela, olha Nem gastou Não tem folga, nada 4x4, diesel 2.8 Olha aí que legal Olha aí, 4x4 Ela está com 250.000 km rodado 250.000 km O banco dela perfeito A peçaria é boa A breagem é boa Olha aí Olha aí 57.500, pessoal Quem quiser comprar ela É só me ligar meu telefone Vai estar na descrição E vai estar no parabriso dela ali também Que o rapaz mandou escrever o meu número ali Para o pessoal Se vocês verem aí, tá Daqui a pouco eu vou firmar o meu telefone Que está ali no parabriso dela Olha aí Toda seladinha Tudo direitinho Vamos abrir o capô dela aqui Para dar uma olhada aqui Para nós ver como é que é o motor do carro Bonita Blaze, hein Olha aí, ó Vai escrever o meu número aqui, ó Alexandre dos Carros É só você me ligar Meu telefone é 98128-9057 Valor dela é 57.500, tá Eu mexo com o carro aqui há 25 anos E aí eu estou vendendo esses carrinhos Para esse rapaz aqui, tá Se você quiser comprar, me liga Está vendendo o carro aqui em Brasília Distrito Federal Olha aí Abri aqui o capô para dar uma olhadinha Ela é toda seladinha Motor MWM Turbo Intercooler Muito boa de mecânica Já andei nesse carro Ó, selo de originalidade Perfeito estado de conservação Essa Blaze aí ABS Óleo Filtro trocado Carro revisado, pessoal Os farol dela aqui É tudo original Valeu, ó Máscara negra Farolzinho de milha Vale a pena, hein, garoto Vamos comprar essa Blaze, hein Olha aí, pessoal Gostou dela? É só você ligar Beleza 57 e 500 Telefone é esse aí Que está no vídeo O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Liga para mim Que nós negocia É zerado Liga já Tchau e obrigado Pessoal, é o seguinte Deixa eu dar uma forcinha aqui Para o Léo dos Carros Que ele está começando A fazer filmagem No feirão de automóvel E ele está começando O canal dele E pediu para me dar Uma forcinha para ele Entra no canal dele lá, pessoal Dá uma forcinha para ele Se inscreve no canal Dá um like Léo dos Carros Gente boa Conheço ele há muitos anos Trabalha igual a gente Entendeu? Gente honesta Então dá uma forcinha Para o Léo dos Carros Que ele está fazendo vídeo também Lá no feirão de automóvel Tá bom? Para ajudar vocês Comprar e vender veículos De todo o Brasil Tá bom, galera? Abraço Deus abençoe a todos Deixa o like Se inscreva no nosso canal também Alexandre dos Carros Um abraço Tchau, tchau